olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais tudo bem então hoje vou fazer o ponto fantasia número 162 tá esse ponto ele é múltiplo de 12 mais um então primeiramente eu faço 12 mais 12 mais 12 lá no final eu acrescento mais uma correntinha é então aqui a primeira carreira vou fazer três correntinhas 123 aqui na quarta correntinha vou fazer mais um ponto alto aqui no mesmo lugar 2 aqui no mesmo lugar três pontos altos popular 12345 aqui na sexta correntinha um ponto alto 2 3 4 pontos altos tá 123 correntinhas popular 12 aqui no terceiro um ponto baixo 123 correntinhas pulo 12 aqui no terceiro vou repetir novamente um ponto alto no mesmo lugar 2 3 4 polo 12345 aqui na sexta correntinha vou repetir novamente tá 2 3 e 4 uma duas três correntinhas por 12 aqui no último ponto alto eu faço um ponto alto tá então aqui ficou a primeira carreira ok agora vou na segunda carreira vou fazer uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou virar aqui no ponto baixo baixo eu faço novamente um ponto baixo eu faço novamente um ponto baixo uma duas três correntinhas eu pego as duas laçadinhas aqui do ponto baixo tá e faço um pico com um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui no primeiro ponto alto faço um ponto alto 2 3 e 4 vou pular aqui ó 1 2 3 4 5 6 pontos altos eu vou vir aqui no último e faço novamente um ponto alto 2 3 e 4 1 2 3 correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo uma duas três correntinhas 3 que no primeiro ponto alto um ponto o ponto baixo duas 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 da linha do ponto baixo e fecha um ponto baixíssimo 1 2 3 correntinhas aqui no primeiro ponto alto um ponto alto no mesmo lugar dois 3 de 4 vem aqui no último ponto tá e vou repetir novamente um ponto alto 23 e 4 ok então para começar a próxima carreira esse ponto aqui ele só é repetição dessas duas carreiras tá só que vai ser intercalado ok vou começar uma duas três quatro cinco seis correntinhas ouvirá aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no último ponto vou fazer um ponto alto 2 3 e 4 aqui no primeiro ponto alto vou repetir novamente tá 4 pontos altos aqui nesse mesmo lugar ok uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui eu repito novamente então aqui no último ponto alto faço meus quatro pontos altos aqui dois três e quatro ok aqui eu vou pular uma duas três aqui na quarta correntinha eu faço novamente quatro pontos altos aqui dois três e quatro ok então a carreira seguinte eu começo fazendo três correntinhas viro aqui nesse mesmo lugar mas um ponto alto 23 pontos altos aqui no último ponto faço novamente mais quatro pontos altos aqui três e quatro ok vai ficando assim tá uma duas três correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo uma duas três correntinhas fecha que um picô com um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas correntinhas então aqui eu vou repetir a mesma coisa aqui no primeiro ponto alto faço meus quatro pontos altos aqui 3 e 4 aqui no último novamente quatro pontos altos a 2 3 e 4 tá bom uma duas duas três correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo 3 correntinhas fecha que um picô com um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui vou pular um dois três aqui na quarta correntinha eu faço um ponto alto ok vai ficando assim ó agora é só repetir a primeira carreira tá uma duas três correntinha eu faço aqui nesse mesmo lugar 3 pontos altos aqui 2 e 3 aqui no primeiro ponto alto novamente mais quatro pontos altos dois 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 três três e quatro uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui eu repito novamente aqui no último ponto alto faço meus quatro pontos altos então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira e as demais ok então aqui mais um pontinho então é isso até a próxima fica com deus beijos e aí